Desistir não é uma boa resposta. Não importa o agrupamento, não importa o caminhão, se você gosta, vá em frente, meu irmão. Agora fala pra mim, alguém nasceu sabendo? Então deixa o garoto tentar. Ele também quer realizar o sonho de poder viajar. Ele sonha sentir essa liberdade, cruzar o Brasil, de cidade em cidade. Sabemos que nem sempre o caminhão vai estar lavado, tampouco a cristal do lado. Mas sonhar não custa nada, toca na cabeça, na mente a namorada. Talvez o caminhão não esteja arqueado, muito menos lavado. Mas vai ser caminhão do mesmo jeito. Não liga pro povo. O povo é bom em botar defeito. Luta!